Quem precisa pegar ônibus neste ponto aqui, da avenida NS2, está penando. É que o local não tem iluminação e está assustando principalmente estudantes de duas faculdades próximas ao local. O relato de assaltos no ponto já virou comum. Se eu até gostaria que o ônibus parasse ali perto, seria bem melhor. Por que ele serve? É porque normalmente aqui é um pouco escuro. Como você está vendo, está escuro. Aí se vem algum bandido ou malandro aí, pode ser até que roube nós. Essa semana é retrasada mesmo. Um amigo do meu primo estava lá, vindo do Nabla, aí roubaram o S6 dele. Porque os caras vêm assaltando as pessoas aqui, nesse escuro aqui. Tudo é escuro, não tem luz, não tem nada aí. Dois terrenos baldios ficam no caminho entre as faculdades e o ponto de ônibus. Nos lotes abandonados, uma obra inacabada aumenta o temor dos alunos. Um possível esconderijo para bandidos durante a noite. Muita gente já foi assaltada. Eu no meu caso ainda não, graças a Deus. Mas assim, eu já corri muito nesse trecho aqui. Muitas pessoas já foram assaltadas, inclusive colegas. E assim, acho que a segurança, não adianta ter reportagem, não adianta a gente fazer manifestação. Porque já são quatro anos que a gente está nessa luta e já teve manifestações. A gente já juntou as duas faculdades com o comércio local e não resolveu nada. Já teve reportagem e no caso não resolveu. Então assim, acredito que a segurança está descendo a desejar do nosso estado, do nosso município. E inclusive aqui tem várias luzes que estão apagadas. E para a gente que fica sozinha no ponto de ônibus é o maior perigo. Se não bastasse a insegurança, olha como está a parada. Está tudo destruído. Quando chove, quem tenta se abrigar acaba se molhando. Olha, é muito perigoso porque a gente costuma sair tarde da faculdade. E esse horário, esse ponto aqui não tem iluminação, nem mal tem cobertura. Isso aqui é péssimo. Esse tipo de coisa deveria ter mais atenção. A prefeitura deveria tomar alguma providência contra isso aqui. Constantemente acontece casos de assalto. Às vezes os alunos que saem da faculdade ficam parados ali em frente ao portão porque tem medo de vir para cá para esse ponto.